Um dos principais cartões postais da cidade, a Beira Rio, encontra-se hoje com sua beleza diminuída, por conta de importantes prédios hoje abandonados e que representam perigo com a estrutura já fragilizada. Há exemplo disso o Igaraclube, um dos mais importantes clubes de lazer do século passado em Parnaíba. Completamente depredado, o prédio está à venda, mas até agora nenhum comprador à altura do imóvel demonstrou interesse. Um dos sócios do clube está comprando ações e já acumula mais de 100. Em assembleia realizada em março de 2009, criou-se um conselho deliberativo para coordenar a venda do imóvel. A situação do Igaraclube ficou ainda mais complicada após a morte do seu último gerente, onde toda a documentação do clube foi perdida. Com isso, foi criada uma comissão de validação para julgar quem são realmente os sócios proprietários do clube. É um total de 340 ações que esperam ser vendidas pelo preço de um milhão de reais. Esse conselho foi formado com a finalidade exclusivamente de venda do imóvel. Foi aprovado na Assembleia Geral, onde o clube não era mais viável como clube de lazer e os sócios decidiram fazer a venda. Um milhão de reais foi aprovado na reunião de diretoria e foi, inclusive, publicado nos jornais. E é onde o comprador deve, aparecendo o comprador interessado, está disponível à venda a qualquer momento. A gente mandou documentos para as pessoas que a gente via que tinham a possibilidade de comprar, os órgãos públicos, sistema S e também para as redes hoteleiras da região que a gente podia ter interesse. É um espaço nobre, próximo ao Rio Parnaíba, próximo à Marinha, 8.700 metros. A escritura pública está de posse da gente. Então, no momento que encontrar o comprador, nós estamos à disposição para vender. Há uma dívida do SPU e também do INSS, mas será pago e passado para o comprador sem nenhuma dívida. Uma estrutura aparentemente sem riscos aos usuários causou enorme transtorno. O teto da quadra da ABB caiu por completo, horas após a realização de uma partida de basquete e vôlei. Segundo informações da atual diretoria, na gestão passada foi realizada uma vistoria em todo o prédio, mas não apresentou qualquer problema. Quanto ao desabamento, a diretoria do clube já tem um laudo preliminar emitido pelo Corpo de Bombeiros. Nós tivemos a visita do Corpo de Bombeiros hoje pela manhã. O capitão Riverino foi lá com o engenheiro e as informações preliminares que a gente tem, não recebemos o laudo oficial, é que o dano foi só na estrutura do teto. Nas paredes não tem nenhum problema, tanto é que nós vamos isolar aquela área do ginásio, até que nós façamos a remoção dos escombros e o clube vai funcionar normalmente. Ninguém sabe ainda o que foi que aconteceu, por que houve essa queda repentina, porque nós fizemos uma reforma no piso da quadra, ninguém mexeu em teto. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.